Quando eu cursei o mestrado em Teologia Sistemática, eu me lembro de uma aula do professor Mário de França Miranda, um excelente teólogo, por sinal, em que ele indicou um texto de um teólogo vivo, aquela época, e que até então eu não conhecia. E depois de ler aquele texto, me interessei muito pela obra desse teólogo, que se tornou um dos meus preferidos. Quer saber quem é esse teólogo e vários dos seus livros? Fica comigo até o final, que eu vou lhe contar. Eu aproveito também para solicitar a você que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem visto os nossos conteúdos e o acha relevante. Se você puder, com apenas R$ 2,00, você pode contribuir com a manutenção e o crescimento do nosso canal. É só enviar no Valeu Demais e também, ou também na Chave Pix, como você preferir. Se você puder mais, melhor ainda, mas se cada pessoa que nos acompanha puder ajudar com apenas R$ 2,00, já vai ser de grande valia. Como eu estava falando, o ano foi mais ou menos 2013, em que eu fazia uma disciplina com o professor Mário de França Miranda, e ele passou para a gente um texto do teólogo José Maria Castilho. Confesso para vocês que até aquele momento eu não o conhecia, como infelizmente muitos estudantes de teologia não conhecem esse brilhante teólogo. Depois que eu li a primeira vez, nunca mais deixei de ler o Castilho, e hoje eu tenho uma certa coleção dos seus livros traduzidos para o português. O José Maria Castilho viveu 94 anos, era um teólogo espanhol, foi sacerdote durante muito tempo da sua vida, e faleceu recentemente, no dia 12 de novembro de 2023. Infelizmente, nos deixou assim como outros grandes teólogos na sequência, o Hatzinger em 22, o Moltmann em 24, mas o legado do Castilho, a obra do Castilho, ela deve ser visitada por qualquer pessoa que se interessa por teologia, principalmente, uma teologia com grande conteúdo bíblico, especialmente nos evangelhos sinóticos, e também um conteúdo de pastoral, um conteúdo cristológico, e não de uma cristologia triunfalista, mas uma cristologia de baixo, uma cristologia baseada no Jesus de Nazaré. Castilho é um grande teólogo, e eu tenho aqui alguns livros para mostrar para você, os primeiros deles é essa coleção Teologia Popular em três volumes da editora Loyola, o primeiro volume, A Boa Nova de Jesus, o segundo volume também dessa coleção, O Reinado de Jesus, e o terceiro volume, Os Últimos Dias de Jesus e o Nosso Futuro. são três livros pequenos, com um estilo de escritura bastante interessante, com textos pequenos, uma linguagem agradável e bastante dinâmica, como o Castilho costuma fazer, e que vai acrescentar bastante para a sua reflexão e para o seu conhecimento. O outro livro também muito importante, são dois, né, que vêm no mesmo estilo, que já tem uma outra pegada do que aqueles três que eu acabei de mostrar. Aqueles são livros mais pastorais, mais voltados à espiritualidade, com uma temática mais leve, esses outros já são reflexões mais profundas, mais complexas. A Humanidade de Jesus, da editora Vozes, e também o livro O Evangelho Marginalizado, também da editora Vozes. Esses dois são títulos muito mais consistentes, né, não que aquele outro não fosse, mas ele é um livro mais voltado para a espiritualidade, com uma linguagem mais dinâmica. Esse daqui nós temos termos mais técnicos, um aprofundamento, e um diálogo com a teologia bíblica e com a história da doutrina cristológica, mas são duas obras também muito importantes, em que revela muito da personalidade teológica do Caxile. O Evangelho, principalmente sinóticos, como base dessa reflexão, e a Humanidade de Jesus, porque essa é a sua principal característica, trabalhar a cristologia e a partir de baixo, né, a partir da humanidade de Jesus, do Jesus que veio habitar entre nós, que nasceu em Nazaré e que viveu conectado com o seu tempo e com a sua realidade. Tem também esse outro livro, que é Espiritualidade para Insatisfeitos, da Paulus, que parece até um termo de autoajuda, mas que nada tem a ver com ele, de maneira alguma, qualquer título do Caxile que você encontrar, você vai saber que fará uma grande leitura e que terá um material de muita profundidade e seriedade à sua disposição. Espiritualidade trabalhada de maneira consistente, de maneira contemporânea, de uma maneira muito pertinente, mostrando, inclusive, as principais dificuldades para uma espiritualidade sadia, mostrando os principais desafios do desenvolvimento de uma espiritualidade encarnada com Jesus de Nazaré. Então, eu recomendo muitíssimo esse livro. É um daqueles que mexe tanto com a sua cabeça quanto com o seu coração, com a sua prática de vida também. Um outro livro que faz parte dessa minha coleção, que foi o primeiro texto que eu li, foi sugerido pelo professor Mário de França Miranda, que é Deus e a nossa felicidade. Nesse livro, de uma forma brilhante, o Caxile nos mostra que mais correto do que afirmar que Jesus é Deus, é afirmar que Deus é Jesus. Porque é Jesus quem define quem é Deus, para o cristianismo, pelo menos. Porque, se eu quero conhecer quem é Deus, eu preciso olhar para Jesus. porque é Ele quem o revela. Conforme os discípulos pediram, mostra-nos o Pai, Ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. É Ele o revelador de Deus. E qualquer imagem de Deus que eu tenha, que não passa por Jesus de Nazaré, é idolatria, porque é Ele, somente Ele, quem é o revelador do Pai. Então, um livro excepcional, esse Deus e a nossa felicidade. também tem o seu livro sobre ética, baseado na ética de Cristo, principalmente sobre as parábolas, a parábola do bom samaritano, é o texto base para esse livro, que você também deve ler. Esse também é outro texto da editora Loyola, também um texto um pouco mais técnico, mas com grande aplicabilidade. Isso que me chama muito a atenção no José Maria Cachilho. Foi o primeiro teólogo que eu ouvi que disse, olha, a doutrina desenvolvida da Cristologia pelos concílios era complexa demais. Até hoje, as pessoas têm dificuldade de entender o que era aquilo. Então, eu sugiro para você que você volte-se para o que apresenta de Jesus nos Evangelhos Sinóticos. São os Evangelhos Sinóticos que mostram o Jesus de Nazaré, o Jesus encarnado, o Jesus que habitou entre nós, o Jesus humano, porque a revelação de Deus para a humanidade, ela não se dá pela divindade, ela se dá na humanidade, na humanidade de Jesus. E muitas pessoas têm procurado um Jesus divino, um Jesus sobrenatural, um Jesus todo-poderoso, que se afasta totalmente daquilo que foi falado pelo Evangelho, que apresenta um Jesus humano, um Jesus fruto do seu tempo, que se relacionou com o contexto da época, que se engajou nas causas que ele viu acontecer de maneira injusta na sua sociedade, e que nos dá o exemplo de discipulado a ser seguido. Então, essa leitura do Castilho, ela é fundamental, está tão deixada de lado, e nós, seja você católico, protestante, ortodoxo, precisa conhecer a obra de Castilho. E, é claro, eu deixei o melhor para o final, vou falar agora, mas antes você deve deixar a sua curtida aqui no vídeo. Sua curtida ajuda bastante, aproveite também para se inscrever aqui no canal, e conhecer os nossos cursos, clicando ali em Seja Membro, escolha um plano, venha nos ajudar, e venha ter acesso também a conteúdos exclusivos. A grande obra do José Maria Castilho, sua obra-prima, que é, sem dúvida, se eu fizesse uma lista das sete maravilhas da teologia contemporânea, esse estaria lá, com toda certeza, que é Jesus, a humanização de Deus. É brilhante esse texto, é um texto grande, mais de 400 páginas, da editora Vozes, mas em cada página você vai encontrar beleza, vai encontrar conteúdo bíblico, principalmente do Evangelho, vai encontrar um diálogo com a tradição teológica da Cristologia, e vai encontrar páginas inspiradoras que refletem a revelação de Deus a partir de Jesus de Nazaré, que é a sua humanização, e todas as implicações que isso tem para a nossa prática para o nosso dia-a-dia, para a nossa leitura de fé e das pessoas, para o nosso engajamento, porque a fé cristã, ela não se dá apenas num lugar, apenas num momento, mas ela é vivida na integralidade de uma vida concreta, e esse texto é brilhante, como toda a obra do José Maria Castilho. Se você encontrar qualquer coisa com o seu nome, pode adquirir, pode ler, que eu tenho certeza que você vai gostar, e vai gostar muito. Eu queria também apresentar para você, através desse vídeo, a obra do José Maria Castilho em português, tem coisa muito boa que você vai gostar, e é claro, espero que você faça bom uso dessas dicas, e desse conteúdo apresentado. em breve nos vemos em mais um episódio aqui do Café com Teologia, te espero por aqui, até lá.